Fala, galera, beleza? Eu sou o Anderson Silva e esse aqui é o canal Notícias da Telona trazendo pra você as melhores informações do mundo do entretenimento e, é claro, da cultura pop em geral. Pois é, quer ficar bem informado? Vem comigo! Hoje eu tô trazendo pra você, sim, um dos feitos mais sombrios de Darth Vader no canone de Star Wars. Sim, um dos feitos que vão deixar vocês impactados como tão sombrio pode ser o nosso Anakin Skywalker Darth Vader. Você vai ficar surpreso. Vem comigo! Fala, galera, beleza? Eu sou o Anderson Silva e esse aqui é o Notícias da Telona. Vem comigo! Todos nós conhecemos a história de Darth Vader. Nós conhecemos a queda de Anakin Skywalker por lado negro. Mas nenhum de nós até hoje soube. É claro, né? Quem já leu sabe o que aconteceu, sabe do que eu vou falar agora. Mas pra você que tá aqui, veio por causa do título e pra saber que fato sombrio é esse, você vai se surpreender com o quão sombrio pode ser o Lord Sith Darth Vader. Sim, gente, eu falo isso por quê? Porque no HQ Legend Star Wars Tales número 12, nós vemos um Jedi chamado Jira. Sim, chamado Jira. E esse Jedi, nós vemos ele defendendo um grupo de padawan dos ataques dos Stormtroopers. Sim, sim, ele joga uma nave no chão com o poder da força, ele arrebata os soldados, bata com o sabre de luz dele, com o sabre de laser, ele vai e vai e vai até um determinado momento em que Jira sente uma perturbação na força. Ele sente uma perturbação na força e aí Darth Vader emerge de uma das naves e eles passam a duelar. Só que Vader era conhecido, era temido até pelo mais forte Jedi e sabia que o Lorde Sombrio era capaz de fazer. E Jira, quando se viu frente a frente com o Vader, ele titubeou. Erro fatal, né? Ele lutou, lutou bravamente para poder defender o grupo de padawanes que já estava a bordo de uma nave que iria fugir exatamente daquele local para buscar um local mais seguro para eles. Afinal de contas, eles estavam vivendo o expurgo da Ordem 66 do Palpatine. Pois bem, em determinado momento, Vader consegue subjugar o Jira, consegue deixá-lo no chão rendido com o sabre sobre o peito do Jedi. E olha o que Vader propõe para ele. Vader vira para ele e fala, se você vier para o lado negro, se você vier para o lado negro, eu vou deixar que os seus padawanes, por enquanto, sobrevivam. Você jura? Ele pergunta. E Vader... Tete a tete. Tá de máscara, mas cara a cara com cara. Eu juro. Você jura mesmo que você for para o lado negro? Você vai deixar que eles fujam? Juro. E ele aperta a mão do Jedi. O Vader vai e aperta a mão do Jedi, concretizando o juramento, né? Aperta a mão dele. Gente, não é que a nave está levantando o voo, está indo, e falam com ele pelo intercomunicador, e ele... Tá tudo bem? Todos vocês estão a bordo? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Ao mesmo tempo que Vader pega o intercomunicador dele e fala... Comandante. Comandante. Você colocou as cargas de explosivo na nave? Sim, Lord Vader, coloquei. Acione. E explode a nave com todos os padawans que Jira estava protegendo. Mata todos eles numa explosão. E Jira, né, o Jedi desesperado, ele fala... Mas por que você fez isso? Eu falei que eu ia para o lado, eu fui para o lado negro, eu vou ser um sítio, eu vou ficar do seu lado. Aí Vader fala o quê? Presta atenção. A minha missão está cumprida. Se você vier ou não, já não me diz respeito. Porque o meu juramento é para com o meu mestre. É para com o lado sombrio. Aí, quando o Vader está abandonando a sala, deixando o Jira lá, caído assim, desolado no chão, ele ainda fala assim... O que você vai fazer após eu sair daqui vai ser em prol do meu mestre. Porque você cumpriu aquilo que ele queria. Aí você para para pensar, mas como assim ele cumpriu aquilo que ele queria? Por quê? Porque Vader não só derrotou o Jedi, fisicamente, mas quebrou o Jira mentalmente, psicologicamente. Ele destruiu o Jedi. Porque o Jedi renegou a própria ordem deles, que isso era uma coisa temera de se fazer, né? Você trair a ordem Jedi, passou para o lado negro, perdeu os padaões, que era exatamente o que ele estava tentando proteger, e no final das contas, se ele fosse como o Cavaleiro Sith, o Imperador teria vencido. Se ele não fosse, o Imperador também teria vencido, porque quebrou o espírito de Jedi dentro do Cavaleiro, gente. E sabe o que o Jira fez? Pegou o próprio sabre e se trepassou com o sabre de luz, se suicidando. É, parceiro, sabia disso? Sabia que o nosso querido Darth Vader podia ser tão sombrio assim? E vou falar mais, hein? Vou trazer essa semana, já que nós estamos aí em vias de estrear a série do Obi-Wan Kenobi, vou trazer matérias especiais de Star Wars. Curte Star Wars? Então, se inscreva aqui no canal, dá essa moral, se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações, porque todo vídeo novo que eu postar na grade, o YouTube vai te notificar, e é claro, você vai assistir. Gente, vem muita coisa aí. Eu vou falar a respeito dos sabres de luz, o que cada luz de cada sabre significa, ao portador desse sabre. Eu vou falar muita coisa. Então, pra você não perder, já tem um vídeo aqui de 10 curiosidades que eu vou deixar aqui pra você. 10 curiosidades a respeito de Star Wars. Curiosidades top. Nem Jorge Lucas, que é o criador, acreditava que o filme dele ia fazer sucesso em 77. Foi fazer uma viagem de férias com o Steven Spielberg. E aí avisaram pra ele, tá bombando, tá bombando. Você vai saber dessas e outras curiosidades aqui. Então, pra você não perder nada, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações, e é claro, vem fazer parte desses loucos que não são poucos e contam com você. Vem comigo. No caminho, eu explico.